Olá pessoal, esse é o Café Brasil Blend. É um lente de grãos brasileiros da Estavãs. Nós temos aqui um lente de grãos que vem da região de Minas Gerais, do Serrago, do Sul de Minas. Esse grãos da região de São Paulo, também no Alto da Rogiana. E também da Bahia, nas regiões em torno de Vitória da Conquista. São grãos que passam pelo método lavado de processamento. O método lavado, se você sabe, você coloca o café, você tira o grão da fruta, é desculpado, e fica no tanque de fermentação. Essa fermentação é simplesmente deixar o grão do café, depois que o grão de sopa, na água, com os orda, para ir embora nas coletas, nesse tempo, reações enzimáticas, que é uma camada de consumo ácido que se encontra-se desde o café. Quando a gente fala café ácido, a característica que você sente é salivar na lateral da glória. Saliva um pouquinho, então você sente o gosto do café, e depois ele sobe rapidinho, você tem o café mais leve. Café ácido grande, ela tem aula média, e o corno médio também, você sente a presença dele. E tem sabores ricos, em montas de chocolate e castanhas. Ele é excelente. O brasileiro prefere dois tipos. Dois tipos de grão são os preferidos do paladaralho brasileiro. O que é o mais preferido é o Torra Média. É o café que todo mundo fala que o frio é tão pesado, tão forte, tão encorpado. Então, ele entra com os cafés preferidos para todos os brasileiros. Por isso, o Brasil vende, né? Uma torra média que a gente fala. O segundo mais preferido é o café de torre sujo. Que é o café mais forte. É o café descropado, mais pesado, e você sente ele diferente da ele. Posso dizer que a cada 100 clientes que entram na loja, 25% é um espresso. Então, a cada 25% de todos os clientes que estão entrando, em qualquer uma das cinco chameleiras, um espresso é consumido dentro das Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nada de espresso. México, nada de espresso. O Brasil é diferente. A gente vai fazer os Espresses. Então, a gente tem todos os principores, todos os clientes, a gente pode colocar mais. Vamos começar, pode ser ela, as primeiras meninas. Pode ser. Qual você quer fazer? Qual o chocolate é do seu leite. Não é? Muito bom. Chocolate. Tem alguma restrição do leite? Não. Então, vamos começar. O primeiro passo. O primeiro passo é colocar o leite. O primeiro passo é colocar o leite. Então, aqui a gente tem o safado integral. Se vocês terem o integral, o caso mais, é o 15x. Só vai colocar a tabela. Ah. O acervo da física, aqui, da kitchen. Isso. É a bufada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.